A nossa equipe de reportagem veio na tarde desta terça-feira até a Secretaria Municipal de Saúde para buscar informações sobre a vacinação contra a influenza, de que forma que está sendo feito essa vacinação e se realmente existe vacina aqui no município para estar imunizando as pessoas. Aqui nós estivemos falando com a Dalva Horn, ela que é coordenadora da Vigilância em Saúde e afirma que as vacinas estão nos postos de saúde, só que a população não tem procurado a imunização. A campanha ainda está vigente, o objetivo era encerrar essa campanha até dia 6 de junho, mas o Ministério ele prorrogou até o final de junho, até dia 30 de junho, devido vários municípios, vários estados não terem atingido a meta, então isso levou o Ministério a prorrogar. De que forma que está a comunicação por parte da Secretaria para tentar fazer com que essas pessoas procurem essa vacinação? Assim, na verdade é um tempo complicado de executar uma campanha, você precisa vacinar, imunizar a população e ao mesmo tempo a população precisa ficar em isolamento domiciliar. Só que essa campanha precisa ser executada porque tem uma certa necessidade da população ser imunizada, dos grupos prioritários. A influência, como nós já dissemos várias vezes aqui na mídia, é uma doença que ocupa muitos leitos de UTI, que ocupa muitos leitos de internações, de enfermarias. Então, essa imunização é importante para quê? Para prevenir essa população do grupo prioritário a não se contaminar com a influência. Deste modo, o mais importante é que as pessoas, de certa forma, procurem, já que se enquadrem nessas etapas. Isso, hoje todas as nossas unidades de saúde têm a vacinação contra a influência, as 10 unidades de saúde, inclusive o Residencial Glória, têm a vacinação. Você que faz parte dos grupos prioritários, você pode procurar qualquer uma de nossas unidades até dia 30 de junho e se imunizar. Hoje, essa vacina está disponível para todos os grupos, não existe aqui mais um grupo específico porque havia sido subdividido em fases. Agora, todas as pessoas que compreenderam aquelas fases, elas podem procurar a unidade de saúde e se imunizarem.